É presunçoso, né? Achar que é o homem que pegou ali, deixou de forma secreta lá na área 51 e aí estudou e agora a tecnologia está evoluindo, né? O que ensinam para a gente que é a revolução industrial, né? É. Que é a revolução industrial que provocou esse avanço tecnológico. Você tocou no assunto revolução industrial. Quem foi o principal vetor, falando pessoa, no mundo todo sobre a revolução industrial? Henry Ford é o cara que inventou o primeiro carro. Ele fez a primeira linha de produção. E aí a gente vai entrar num tema que é meio tabu. Eu não gosto muito de entrar em tabus porque o canal tem quantos milhões? 2 milhões e 120, Walter. Eu acho que é isso, né? A 121. Você falou até com um sorriso no rosto. Parabéns, viu, meu irmão? É orgulho. Orgulho. Claro que é orgulho. É seu trabalho. Trabalho de vocês. Parabéns, antes de tudo. Não é qualquer um que chega nesse número, não. Pode ter certeza. Mas, Walter, eu não gosto de falar certos assuntos porque esses 2 milhões de pessoas que estão participando do canal vão ter suas opiniões sobre a minha fala. Mas eu vou falar porque estamos aqui para, como você disse, eu vou mostrar o que eu li, eu não sou dono de nenhuma verdade. Eu só li e estou jogando as perguntas. Henry Ford. Henry Ford foi um grande apoiador do nazismo. Quem lê vai saber disso. Existia um partido nazista dentro dos Estados Unidos. Na época, teve desfiles nazistas. Claro, no começo da história do nazismo. Não foi lá no final da Segunda Guerra porque, se fizesse isso, estava todo mundo preso, né? Ou morto, porque o principal algóis e vetor de ir contra o nazismo foi os Estados Unidos e a União Soviética. E os aliados, né? Que é a França, Inglaterra, enfim. Mas, voltando a você, falou de Revolução Industrial. Real, grande parte do nosso avanço tecnológico, agora fugindo um pouco da vida alienígena dos OVNIs, vou falar dos OVNIs também, foi o nazismo. Primeiro fuzil de assalto, Sturmhauer, é nazista. Primeiro foguete, nazista. Primeiro avião a jato, nazista. Primeiras cirurgias médicas, claro, fizeram atrocidades com o povo judeu, né? Pra chegar nesse nível de medicina, mas eles avançaram muito na medicina. Tecnologia química, os caras eram foda. Resumindo, o nazismo, em termos de tecnologia, de sociedade, estava 50 anos à frente, em 1939, do que qualquer país. E o que explica isso, cara? Aí entra uma parte que a gente estava conversando anteriormente, que é ligar o nazismo e essa... Eles tiveram algumas sociedades secretas, né? O nazismo, ele estava envolvido, sempre esteve envolvido com algumas sociedades secretas. E essas sociedades secretas, como a Vril, que é uma, fala muito de alienígena. O tema não era falado abertamente no período lá do governo alemão, mas secretamente eles conversavam sobre isso. E existe uma coisa muito interessante que eles chamavam de arma de todas as armas, que é conhecido como Dieglock, ou Osino, que é a tradução de Osino. Dizem que seria a aeronave que ia dar cabo à guerra, ia dar vantagem aos nazistas. E muita gente pesquisa isso, tem alguns desenhos bem montados, desenhos técnicos da época, falando sobre essa pesquisa na área da aeronáutica. Márcia Schmidt foi o primeiro caça-jato. Então, tinha mais coisa. Tinha mais coisa. Com certeza tinha. Lá na Polônia, existe um lugar, eu não lembro o nome do lugar, com a estrutura a qual se fala que o Dieglock foi testado. E aí, tá. A internet, como a gente está dizendo aqui agora, né? É um campo de uma vastidão de loucuras e informações científicas. Tem gente que fala que parte do nazismo fugiu nessa nave que foi por outra dimensão, nessa nave, nesse tal de Dieglock, que era parecendo um disco voador, mas em formato de sino, né? Dizem que nazistas... Porque quando chegaram lá já não tinha mais nada, os cientistas sumiram. E é bem interessante falar, né? Você falou o que puxou esse assunto foi a Revolução Industrial, que levou a Henry Ford, que apoiou o nazismo financeiramente, e falar que o nazismo foi o precursor de muita tecnologia no mundo. Primeiro, eu pesquiso isso, isso aí é... Eu estou afirmando. Quem inventou o primeiro óculos de visão noturna foi o alemão nazista, chamado Vampir, ou Vampiro. Era um aparato grande, tinha uma mochila de bateria, uma antena que ficava em cima do fuzil, enfim. Mas foi o primeiro equipamento de visão noturna do mundo. E ali, né, a guerra acaba, foi vencido, e aí o que que acontece? Divisão do bolo, velho Glauber. Divisão do bolo. Você é nazista, você perdeu? Eu e o mano volta, e vamos dividir você no meio, você vai... Aí nasce a Guerra Fria. Que é o papo que a gente estava tendo anteriormente. Partes de tecnologia que a nazista foi para um lado, e partes de tecnologia nazista foi para o outro. E aí começa a divisão do mundo. E a gente está vivendo isso até hoje. Claro, de uma maneira, uma Guerra Fria meia encoberta, né? Um véu para não mostrar que é uma Guerra Fria. Mas é Guerra Fria, pô. É Guerra Fria. Ver o estado da Ucrânia totalmente devastado, o Ocidente apoiando a Ucrânia, e a Rússia atacando a Ucrânia. É uma Guerra Fria declarada, porém com objetivos meio obscuros. Mas é uma Guerra Fria. É o Ocidente contra a Rússia. Não mudou nada. Mudou um pouco os personagens, mudou um pouco a situação, mas é a mesma coisa. Hoje em dia, alguns países se juntaram à Rússia, que era a antiga União Soviética, China, Irã, e os outros países do Ocidente se juntaram aos Estados Unidos, que sempre estiveram do lado. E é isso, essa guerra de atrito, esse impacto está acontecendo até hoje. Até hoje. E aí, liderado pelo quê, exatamente? Controle. Não tenho dúvida nenhuma. Eu falei isso aqui no podcast anterior, eu li poucos comentários, porque eu não sou muito de rede social, mas eu vi alguns comentários interessantes falando, ah, pô, o cara ideologizando a história, ah, ele é isso, não, ele é aquilo, querendo... Te definindo, né? Não, não tenta me definir, não. Tenta se definir. Pega as informações que eu estou passando, pesquisa e tenta se definir. Porque você vai ter que escolher um controle. Não tem como viver nesse planeta, em sociedade... Ou é a mãozinha ou a mãozinha, você falou, né? Exatamente. Quando a gente está na aeronave e o paraquedista não quer sair, geralmente o mestre de salto fala, você quer a mãozinha ou quer um pezinho para sair da aeronave? Porque se você quiser a mãozinha, eu posso te... Se você quiser um pezinho, eu te dou um boot marrom nas costas e você vai lá fora do mesmo jeito. Fato é, você vai sair. Vai sair, pô. Exatamente. E no nosso caso, o fato é, tu vai ser controlado. Agora, de uma maneira mais branda ou recebendo um chicote no lombo, você escolhe. O controle vai existir, cara. Esse negócio de fugir do controle. Eu vou viver numa sociedade livre. Todos que tentaram fazer isso, assassinados. Antônio Conselheiro, não, eu vou criar uma sociedade lá no centro. Matou todo mundo, o exército foi lá, destruiu tudo, bala geral, tiro de canhão. Gandhi, não, vou promover a paz. Explodiram. Quem tenta fugir do controle é atirado de jogo, simples assim. Não tem como fugir do controle. Quem está nessa briga pelo controle não quer outro tipo de coisa funcionando. Ou é cá ou é lá, ponto. E se você lá é inimigo do outro, se você aqui é inimigo de cá, acabou. Acabou. É bem interessante falar disso. A gente passeou nesse assunto, saiu do OVNI. Eu gosto, eu gosto, porque envolve história, envolve geografia, envolve sociedade humana. E aí vem os assuntos tabus, que é OVNI, alienígena e tudo mais. E aí vem os assuntos tabus, que é o OVNI.